Você tá querendo começar a jogar de Talon, mas não tem ideia de por onde começar? Então, assista esse vídeo até o final, que eu, o Tikanami, irei te ensinar. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Tikanami, mas você pode me chamar só de Tika. E vamos pro vídeo! Já começando aqui com as runas, pro Talon, eu recomendo que você use as seguintes. Eletrocutar, Gosto de Sangue, Globos Oculares, Caça Incansável, Manto de Nimbus, Foco Absoluto, 2 de Dano e 1 de Resistência Mágica, que você troca por armadura se estiver contra o campeão AD na lane. Com relação a Feitiços de Talon, eu recomendo que você sempre pegue o Incendiar e o Flash, já que sendo um assassino como o Talon, o seu foco principal é conseguir kills. Agora, na ordem de paras habilidades, eu recomendo que você up nos níveis 1, 2 e 3, respectivamente, W, Q e E, e então maximize primeiro o W, depois o Q e por fim o E, upando a ult nos níveis 6, 11 e 16. E agora vamos para as habilidades do Talon, começando com a passiva dele, que faz com que suas habilidades que causam dano apliquem uma stack de ferimento a campeões e monstros atingidos, por 6 segundos até o máximo de 3 stacks, com a duração resetando a cada ataque básico ou habilidade subsequente no mesmo alvo. O que acontece com essas stacks é que quando o alvo está com 3, o seu próximo ataque básico nele irá consumir essas stacks para abrir esses ferimentos, fazendo com que o alvo comece a sangrar, recebendo uma grande quantidade de dano ao longo de 2 segundos. Então, resumindo, cada habilidade marca o inimigo, com 3 marcas, o seu ataque faz causar ainda mais dano. O Q do Talon só pode ser usado se tiver um alvo inimigo. Ao apertar com o Q em cima de um inimigo, você irá avançar até esse alvo, então causando dano a ele. Porém, caso você esteja perto do alvo ao usar o Q, ao invés de pular nele, você irá causar ainda mais dano no alvo, como acerto crítico, também fazendo com que seu próximo ataque básico dentro de 1 segundo tenha um alcance maior. Caso você mate o alvo com o seu Q, você cura si mesmo numa pequena quantidade, e o tempo de recarga do Q é diminuído pela metade. E sim, o Q reseta a animação do ataque básico. Ao apertar o W de Talon, você jogará suas lâminas na direção do seu mouse, em forma de cone, que causa um dano a todos os inimigos por que passarem. Então, as lâminas vão parar no alcance máximo por mais ou menos 1 segundo, e depois voltar até você, o que causa ainda mais dano a inimigos atingidos na volta, além de também causar lentidão a eles. O retorno das lâminas sempre causa mais dano que a ida. Ao apertar o W de Talon, com o mouse em cima de uma parede ou estrutura, como uma torre e o nexus, você irá pular por cima dela, indo na direção para a qual seu mouse estava. Então, se você está de ladinho com a parede e aperta quase que para frente, você não a atravessa, mas pula um pouco mais para frente. Cada terreno por que você pular, ficará com um tempo de recarga próprio, durante o qual você não pode pular por cima dele de novo. Por fim, a ultimate do Talon. Ao apertar a R de Talon, você irá jogar suas lâminas para longe de você, criando um círculo delas e causando dano a inimigos próximos. Além de você também ficar invisível e receber um bônus de velocidade de movimento por 2 segundos e meio. Ao sair da invisibilidade, as lâminas irão todas sair do círculo e então ir em direção a você, causando o mesmo dano a todos os inimigos por quem passarem. Porém, caso você termine a invisibilidade usando seu Q ou um ataque básico em um inimigo, as lâminas irão ir direto nesse alvo, ao invés de até você. Ah, e você pode apertar o R durante a invisibilidade se quiser, o que termina o ult mais cedo, puxando as lâminas para você. Bem, agora vamos aos itens. De Talon, no começo do jogo, recomendo que você compre uma espada longa e uma poção com refil. Na sua primeira volta à base, você já tem duas opções diferentes. Se tiver algo entre 350 e 1050 de ouro, compre um de cada desses itens da ordem para a esquerda e para a direita, até que o dinheiro acabe. Mas se tiver de 1100 a 1800 de ouro, pegue desses outros itens, também da esquerda para a direita, comprando o resto dos itens na próxima volta, caso tenha faltado. Mas lembre-se, é só um de cada. Então, você deve fechar primeiro a garra do Espreitador, seguindo com as botas Ionianas da Lucidez e o Mana Mooney, que juntos já vão deixar o seu trabalho de matar bem mais fácil. E a partir de agora, você deve fechar itens com base na situação do jogo. Se você estiver contra campeões com habilidades que se você tomar, você morre, diretamente ou indiretamente, como o Q da Morgana, do Blitz e da Zoe, compre o Limear da Noite. Se o time inimigo tiver no mínimo dois escudos diferentes, ou um que se espalhe para vários campeões, como o E da Karma, o item Medalhão do Solare de Ferro ou o Feitiço Barreira, pegue a Presa da Serpente, para que você quebre esses escudos muito mais facilmente. Se estiver tendo dificuldade para matar campeões, tanques e inimigos, feche o Rancor de Serilda, e se mesmo com ele você não estiver conseguindo, pegue também as Lembranças do Lorde Dominique. E, se não estiver tendo problema algum na partida, compre a Lâmina Fantasma de Yomu e o Anjo Guardião. E agora, vamos aos combos do Talon, começando pelo mais básico, que você acaba usando dentro dos combos seguintes. O primeiro combo do Talon é o que você deve usar principalmente na sua lane, em que você joga o W para cima do inimigo, e caso esteja claro de que o inimigo não vai conseguir fugir da volta das lâminas do W, você pula nele com o Q e dá um hit. Mas você tem que esperar um pouco depois do W para que quando você der o hit no inimigo, ele já esteja com as três stacks. Então, repetindo, W, Q, hit. O segundo combo é o combo rápido do Talon, para causar bastante dano em pouquíssimo tempo. É o melhor para finalizar inimigos com mais ou menos metade da vida, ou aqueles que são bem papéis mesmo, como atiradores e magos. Ele é tecnicamente simples, mas você tem que fazer tudo muito rápido. Então você joga o W e imediatamente já pula para cima com o Q, usando o R enquanto pula, e aí ao chegar você já dá um hit no inimigo. O terceiro combo é para quando o segundo combo não vai dar dano o suficiente, é o melhor para alvos com mais vida, como tanques e bruisers, e também contra inimigos com pouca mobilidade e que estejam com a vida cheia. Então o que você deve fazer é, pula com o Q, dá um hit, joga o W, hit, ulta, e aí dentro da ult, você vai esperar até o seu Q ficar pronto de novo enquanto anda ao redor do alvo, tentando desviar de habilidades que ele venha a usar. Assim que o Q ficar pronto de novo, você o usa, estando perto do alvo, para dar aquele dano a mais, e dá um hit para finalizar o combo. Então repetindo, Q, hit, W, hit, ult, espera um pouquinho, Q, hit. E agora vamos aos counters de Talon, entre eles, campeões que pulem facilmente o Talon por ele pular em cima deles, como o Garen, o Renekton, a Niko, a Diana e o Nocturne. Já quanto a quais campeões ele é forte contra, aqui vai uma pequena lista. Kassadin, Kiana, Orianna, Silas, Yasu, Zoe e Lucian. E agora, 10 dicas para quando você estiver jogando de Talon, começando com a dica número 1. Durante a lane, os seus principais objetivos são não morrer, farmar, e se acontecer da lâmina acertar ida e volta no inimigo, você voa na garganta dele fazendo o combo número 1. Quanto a quando usar o W, você não deve usá-lo sempre que ele ficar pronto, e sim para garantir minions que de outra forma você perderia. De preferência, ao usar o W na direção do campeão inimigo, enquanto tenta farmar os minions. Isso quando ele estiver próximo demais de você e ir farmando. Mas você também pode usá-lo apenas no inimigo, quando ele estiver próximo demais de você e estiver tentando farmar um minion. Então fica bem mais fácil da ida e volta pegar nele. Ah, e uma dica extra dentro dessa, é uma boa você pegar os 3 primeiros minions soldados da partida com o seu W. Dica número 2. A partir do nível 3 e especialmente do 6 pra frente, você deve começar a fazer roamings, que consistem basicamente em sair da sua lane e ir no top ou bot matar alguém. As melhores horas para se fazer um roaming é quando ou você acabou de matar o mid inimigo e ainda tem bastante vida e mana, ou o seu mid inimigo sempre está muito recuado, em que você avança os seus minions para a torre inimiga, ao matá-los o mais rápido que pode e aí vai para o top ou bot. Preferencialmente aquele que os campeões inimigos estão mais avançados. Quanto mais perto das torres aliadas, melhor. Aí, usando o seu E nas paredes até chegar lá. Dica número 3. Durante um roaming, não se afobe. A menos que você tenha certeza que os alvos já usaram o flash, não pule direto com o seu Q nem use o seu W. Vá andando até o alvo e dê um hit básico. O seu W você deve usar caso depois do ataque ele não use o flash ou também não fuja com alguma habilidade dele. E o seu Q você só usa caso ele tenha fugido de alguma forma, para que você se aproxime dele, ou também para dar a terceira stack da sua passiva mais um hit para consumi-la. Dica número 4. Ao sair da base, é sempre uma boa usar o seu E nas estruturas até a lane. Use no nexo sempre que possível, assim como no inibidor e na torre mais próxima do mid. Isso para que você chegue na lane mais rapidamente que se fosse apenas andando. Dica número 5. Sempre que você for gancado pelo jungle inimigo, primeiro de tudo, joga o W nos inimigos para causar lentidão, e comece a correr em direção da parede mais próxima que não seja na direção dos inimigos, onde você usa o seu E para fugir. Na verdade, você deve fazer isso basicamente sempre que estiver sendo perseguido por alguém. Joga o W e foge pelas paredes com o E. Dica número 6. Você pode usar o seu W e imediatamente usar o flash em seguida, para que o W saia após o flash, e bem mais rapidamente que se você usasse o flash e depois o W. Dica número 7. Enquanto persegue alguém, você pode usar o seu Q em um alvo entre você e o seu verdadeiro alvo, para chegar mais perto dele, especialmente se isso for te deixar no alcance para acertar o W nele e causar a lentidão. Dica número 8. Sua ult também pode ser usada defensivamente, especialmente quando você for pego de surpresa por inimigos surgindo do nada, ultando, então aproveitando a invisibilidade e o bônus de velocidade, para sair dali o mais rápido possível. Dica número 9. A estratégia da dica número 8 também pode ser usada de uma forma ainda melhor, caso você esteja sendo perseguido. Ao estar fugindo para uma direção, então usar a ult e, enquanto invisível, passar reto pelo seu perseguidor, indo na direção contrária. Dica número 10. Em lutas de equipe, o seu papel é exclusivamente de deletar os inimigos mais importantes da existência, normalmente o atirador, mago ou até assassino. E para isso, nunca seja aquele que inicia a luta, espere ela começar e então procure por uma abertura para ir até o seu alvo. Nunca vá reto para eles passando por todos os inimigos, já que isso é uma sentença de morte para você. Prefira sempre chegar por trás ou pelos lados ao pular uma parede. Bem, e é isso. Se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse logo mais. E se tiver qualquer dúvida ou crítica sobre o vídeo, é só comentar aqui embaixo. Até a próxima e tchau! 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 Se inscreva no canal.